Minna-san, konnichiwa! Bem-vindos para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo mais um noticiário em japonês. Como sempre, nós vamos estar usando o site da NHK, que é um canal educacional do Japão muito conhecido. E eles têm esse site que as notícias estão escritas com japonês fácil, justamente para pessoas que estão aprendendo o idioma. Então, já vamos para o artigo. Shin-gata-corona é o novo vírus corona. Aqui no Brasil é o covid, né? A gente chama de covid, no Japão a gente chama de corona. Shin-gata, shin, esse canje de shin é o atarashi, é de atarashi, atarashi significa novo. Kodomo, kodomo é criança. Sewa, sewa é cuidado, ou seja, o cuidado da criança, né? As pessoas cuidam da criança, então é esse cuidado. Shigoto, shigoto é trabalho, serviço. Yasunu, yasunu vem do yasumi, yasumi é feriado. Yasunu é descansar. Oya, oya são os pais. Kuni, kuni é o país, o kane, o kane, dinheiro. Dasu, dasu é tirar. Mas, no japonês tem essa expressão, o kane o dasu. O kane o dasu quer dizer que vai dar, ou seja, vai tirar para dar para alguma coisa. Tem também a expressão de, por exemplo, deixa que eu pago, né? Quando a gente vai sair com um amigo. Deixa que eu pago dessa vez. Aí a gente pode falar, vatashiga o kane dasu, vatashiga o kane dasu, eu que vou tirar o dinheiro. Então, shingata, korona, wirusu é o kovid. Utsuru, utsuru significa passar ou transmitir. Nós podemos estar falando sobre passar uma doença, né? Como está usado aqui. E também pode ser, por exemplo, passar na TV. Telebi ni utsuru, telebi ni utsuru. Quer dizer que passa na TV. Kodomo, kodomo é criança. Ooku, ooku vem do oi. Oi é bastante. Natte, natte vem do naru. Naru é ser, ou estar, ou ficar. Gakkou, gakkou é escola. Ya, esse ya significa i, tal, tal, tal. Hoikuen é a creche. Nado, nado é etc. Yasumi, yasumi é folgar ou feriado. Naru koto, naru é novamente, é ser, virar. Esse termo koto é muito usado e a gente tem um vídeo separado porque ele é um pouco complicadinho. Se você não souber o que significa koto, depois desse vídeo, por favor, assista o vídeo do koto. Que eu vou deixar aqui e na descrição. Fuete imas. Fueru. Fueru significa aumentar. Então aqui diz, aumentou crianças transmitidas pelo vírus, covid, e aumentou a questão ou o fato das escolas e das creches folgarem. Ou seja, não funcionarem. Fueru. Kuni wa, co domo no se wa de shigoto o yasumu, shiou ga aru, o ya na do no tamen ni o kane o da su sêdo o mata hajimaru koto ni shimashita. Kuni, kuni e país. Kuni e país. Kodomo, criança, se wa e o cuidado. Shigoto, serviço, yasumu, folgar. Hitzió, hitzió e necessário. Aru e ter. O ya, os pais. Nado, nado é etc. Depois eu explico porque tem esse nado. Tame ni. Tame ni é por razão de tal, tal, tal. Para, tal, tal, tal. O kane o dasu, que é dar o dinheiro. Ou seja, tirar o dinheiro. Seedo. Seedo é um sistema. O sistema que eles criaram. Mata, mata é novamente, de novo. Hajimaru, hajimaru é começar. Koto, koto, novamente. Uma questão, um fato, um acontecimento. Ni shimashita. Confirmando. Shimasu, shimashita. Shimashita é o passado de suru, suru é fazer. Então, aqui diz que o país, para os pais, etc. Por que etc? Porque talvez não sejam os pais, né? Talvez seja a avó, vô, tio, sei lá. Quem é que cuida da criança. Mas a pessoa que cuida da criança. Para os pais, etc. Que tiveram, que tiveram necessidade de folgar no serviço para cuidar das crianças, da criança. Começou, novamente, o sistema de dar dinheiro, no caso, aos pais. 8月1日から 12月31日までに仕事を休んで,会社がその日の給料を払う場合, 国が会社にお金を出します. 8月, 8月 é agosto. 1月1日, 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 1月1日. から,から é desde ou de, tal, tal, tal. A partir de, tal, tal, tal. 12月31日, 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 é dia 31. までに,まで é até, tal, tal, tal. Então, do 1º de agosto a 31 de dezembro, 仕事, serviço, trabalho, 休んで,休んで, vem de novo,休む, que é folgar. 会社,会社 é a firma, a companhia. その日,その日 é esse dia, ou seja, o dia que a pessoa faltou. 給料 é salário. 払う,払う é pagar. 買い,買い é em caso de, tal, tal, tal. 国,国, país,会社, firma, companhia. お金を出します. É a mesma coisa,お金を出す, que é dar o dinheiro, tirar o dinheiro. A partir do 1º de agosto a 31 de dezembro, faltar no serviço e, no caso da firma, da companhia, pagar o salário desse dia, o país vai dar o dinheiro para essa firma. Ou seja, o país vai ajudar a firma, a companhia, que, na verdade, tiraria do seu próprio bolso para pagar a pessoa que teve que folgar, que teve que faltar o serviço por causa que a escola do filho não funcionava. Então, com quem que vai deixar o filho? Então, a pessoa não pôde trabalhar, então, o país vai dar esse dinheiro para a firma pagar os pais, essa pessoa. Mas, importante, porque 会社が国に申し込む必要がありますが, 仕事を休んだ親などが 国に申し込むこともできるようにします. 会社, firma,国, país. 申し込む. 申し込む significa アプリカー ou solicitar. 必要 significa necessário ou preciso. Preciso de uma tesoura. ハサミが必要. ハサミが必要. Então, é necessário, preciso de alguma coisa. Ou, nesse caso, é モシコモ必要. É necessário aplicar, necessário solicitar. アリマス. アリマス é bem do aru, que é ter, é uma confirmação. ter, que é necessário fazer a solicitação. ガ, é porém, ou mais. 仕事, serviço. Yasunda, é que fogou. 親, são os pais. Nado, etc. Porque talvez não é só os pais, mas a tia, qualquer pessoa. 国, país. 申し込むこと. 申し込むこと é o fato ou o ato de solicitar. も, também. できるようにします. できるようにします. できる, é conseguir. できるように, できるように, é fazer, poder solicitar. Ou seja, é necessário a firma solicitar para o país. mas, os pais, etc., que folgaram o serviço, também vão poder fazer a solicitação. Ou seja, se você não sabe se a sua firma vai solicitar isso ou não, elas podem falar que não, não vou pagar. mas, como tem esse, como eles criaram esse sistema, vai poder ajudar as pessoas, esses pais, essas pessoas que têm criança. Claro que, provavelmente, tem as sessões, tem regras para quem pode receber essa ajuda, para que firma que pode receber essa ajuda também. Então, isso, por favor, se você estiver no Japão e estiver nessa situação, pergunte para uma pessoa que saiba, né, do recurso humano, não sei, da sua firma, de onde você trabalha, e pergunte se isso é possível para você também, se você estiver precisando dessa ajuda. Porque eu sei que no Japão, a condição agora, a situação está muito difícil, e tem muitas escolas realmente fechando. E assim, é que nem um dominó. Se uma pessoa fica, as outras também vão ter que fazer o teste, e é um dominó. Muita atenção nesse Okonateimashita, que é o mesmo canji de iku, 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 muitas pessoas já devem conhecer, que é o verbo ir. E okonau, okonau, que está aqui, okonateimashita, que é a estrutura polida do passado, de okonau. Okonau pode significar realizar, executar, ou seja, fazer, né, cumprir, elaborar. Então, não tem nada a ver com ir, tá? É o mesmo canji, mas, se você tentar falar como iteimashita, que também pode ser lido como iteimashita, esse canji, mas, nesse caso, é okonateimashita. Muito importante, porque muita gente confunde esses dois, de, o verbo okonau, e o verbo iku. Eu não sei porque eles resolveram usar o mesmo canji, para confundir a gente. Então, nessa frase, basicamente, eles querem dizer que, o país, até março desse ano, estavam realizando, esse sistema. Eu não sabia disso, eu não sabia que tinha esse sistema, já, até março desse ano. Então, provavelmente, para você que está no Japão, deve ter ouvido falar alguma coisa, desse tipo, desse sistema. Então, para vocês saberem que, eles começaram de novo. Boa notícia. Aqui eles estão explicando, sono toki, sono toki é essa hora, ou seja, o tempo, ou a época, que eles estavam fazendo, realizando esse sistema. Hitori, hitori é uma pessoa. Ichi nichi, ichi nichi é um dia, ichi man go sen yen. Ichi man go sen yen é, não sei quanto que está o real, mas peraí. Ok, ichi man go sen yen. Hoje, em reais, é setecentos e vinte e um reais. Por dia, para uma pessoa. MADE, MADE é até, até, ichi man go sen yen. Então, não quer dizer que é, ichi man go sen yen. É até. Então, você pode ganhar cinco mil, você pode ganhar, quinze mil, não sei. DASHTE IMASHITA. DASU é tirar, ou, no caso, nesse caso, DAR. DASHTE IMASHITA, que é passado. Então, eles davam. Nessa hora, ou nessa época, eles davam, até, quinze mil, por um dia, para uma pessoa. KUNIWA, KOREKARA, O KANE-O, IKURA DASU KA, YA, MOSHIKOMI-KATA NA DO, KOMAKAKU, KIMEMASU. KUNI, PAÍS, KOREKARA, KORE, 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 KARA, É DEIS DE, TAL, 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 DE, TAL, 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 TAL. KOREKARA, A PARTIR DE AGORA, NÃO É A PARTIR DISSO, É A PARTIR DE AGORA. O KANE, DINHEIRO, IKURA, IKURA, É QUANTO, DASU, DASU, TIRAR, DAR, YA, YA, É, I, I TAMBÉM, OK, I TAMBÉM, MOSHIKOMI-KATA, MOSHIKOMI-KATA, MOSHIKOMI, QUE ERA SOLICITAR, OU APLICAR, KATA, KATA, TEM MUITOS, 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 SIGNIFICADOS, MAS, MOSHIKOMI-KATA, É O JEITO DE APLICAR, DE FAZER A SOLICITAÇÃO, MOSHIKOMI-KATA, O JEITO DE FAZER A SOLICITAÇÃO, NA DO, NA DO É ET CETER, KOMAKAKU, VEM DO, KOMAKAI, KOMAKAI, É, ALGO ASSIM, REQUINTADO, EU VI AQUI, É REQUINTADO, PRIMOROSAMENTE, O SEJA, OS DETALHES, SABE, É, O JEITO DE SOLICITAR, E TAMBÉM ESSES DETALHES, OS DETALHEZINOS, QUE É PRECISO, POR EXEMPLO, REGRAS, QUANTIDADE DE DINHEIRO, QUE VÃO DAR, ESSAS COISAS, ENTÃO, KOMAKAKU, É, OS DETALHES, KIMEMAS, KIMEMASU, VEM DO, KIMERU, KIMERU, DECIDIR, ENTÃO, AQUI DIZ QUE, O PAÍS, A PARTIR DE AGORA, VÃO DECIDIR, COM DETALHES, EM DETALHES, O QUANTO, DE DINHEIRO, VÃO DAR, E TAMBÉM, O JEITO DE SOLICITAR, ET CETER, ESSE ARTIGO, SAIU, DIA 8 DE SETEMBRO, ENTÃO, É UMA NOTÍCIA, MUITO NOVA, ESPERO QUE, ISSO AJUDE VOCÊ QUE ESTÁ NO JAPÃO E QUE PRECISA DESSA AJUDA, MESMO VOCÊ QUE ESTÁ ASSISTINDO ESSE VÍDEO E NÃO ESTÁ NO JAPÃO, A GENTE PODE APRENDER BASTANTE VOCABULÁRIO NOVO, E QUEM SABE, TEM ALGUNS TERMOS QUE VOCÊ PODE USAR COM SEUS AMIGOS JAPONESES, CONVERSANDO AGORA, A SITUAÇÃO AGORA, QUE COM CERTEZA A GENTE ACABA CONVERSANDO SOBRE TUDO QUE TÁ ACONTECENDO, EM TERMOS AO COVID, ENTÃO ESPERO TER AJUDADO VOCÊS, NÃO SE ESQUEÇAM QUE SE VOCÊS PRECISAREM DE QUALQUER AJUDA SOBRE JAPONES, QUALQUER DÚVIDA, NÃO SENDO SÓ DESSE VÍDEO, VOCÊ PODE ME MANDAR MENSAGEM PRO INSTAGRAM OU POR AQUI MESMO, NOS COMENTARIO, QUE EU TENTAREI TE AJUDAR. E CLARO QUE SE ESSE VÍDEO ACRESCENTOU ALGUMA COISA NOS SEUS ESTUDOS, NÃO ESQUEÇA DE DAR O LIKE E DE COMPARTILHAR COM OS AMIGOS TAMBÉM. VEJO VOCÊ NO PRÓXIMO VÍDEO. JÁ NÉ, BYE BYE.